Arruma um emprego, mude de vida. Eu quero, logo logo, nesse mudão, encontrar você. Tá bom? Muito obrigado, senhor. Ei, calma, rapaz. Tá faltando uma coisa. Que coisa, senhor? Você ainda vai dar um abraço nele? Não, senhor, tô sujo. Pra mim não tem diferença nenhuma. Pra mim não tem diferença nenhuma. Amor, sabe o que eu não entendo? O que chega a dar a minha cabeça é que existem muitas pessoas ricas e, ao mesmo tempo, muitas pessoas pobres. As pessoas ricas, amor, muitas delas vão morrer e não vai dar tempo de gastar seu dinheiro. Enquanto as pessoas pobres morrem, amor, precisando comer um pão e não tem. Por que as pessoas que têm muito dinheiro não compartilham pouco com as pessoas pobres? Dessa forma não ia existir mais pobreza, não ia existir mais fome. Mas, amor, isso não é um problema nosso. E, amor, se eu fosse uma pessoa pobre, você está comigo hoje? Claro que não. Como é que é? Eu não me vejo sendo pobre. Isso é sério, amor? Você acha que eu, uma menina que nasceu em berço de ouro, com os pais médico e uma advogada, você acha que eu me vejo pobre? Igual até aquele morador de rua que está ali na chuva. Você acha que eu me vejo daquela forma? Eu quero o melhor pra mim, dependente de tudo. Sempre é o dinheiro, né? Você acha que o dinheiro traz felicidade, né? E ele traz, sim. Não, amor. O dinheiro não traz felicidade. Sabe por quê? Porque se trouxesse esses ricos, milionários do nosso país, era uma pessoa que vivia em paz. E muitos deles, irmão, quando está no quarto dele, por mais que seja bonito e caro, o hotel, a casa própria, eles não conseguem dormir. E ainda assim, amor, são ricos. Não tem preocupação se vai chegar a noite e vai dizer Ah, o que é que eu vou comer hoje? Não, são ricos. Independente de você dizer que traz ou não felicidade, pra mim traz. O dinheiro é meu conforto, minha felicidade. É a sua, a minha não. Eu sou o que é a pobreza. Sou filho de cortadores de cana. E me orgulho disso. E hoje o dinheiro não é minha felicidade. Minha felicidade é meu Deus. Minha felicidade é a minha família. Dinheiro, amor, não. E ele é apenas um cumprimento. Somos bem diferentes. Ah, vem pra cá, morador de rua. Provavelmente quer algo pra comer. Manda ele embora. Eu não quero ele aqui. Calma, amor. O que você pensa que está fazendo? Calma. Vai embora, você está todo sujo. Rapaz, se aproxime. Vem cá. Não, amor. Quero que ele vá embora. A faxineira acabou de fazer a limpeza aqui na tende e ele está melando tudo. Posso lhe ajudar alguma coisa, meu irmão? Moço, posso ficar na sua tende aqui enquanto a chuva passa? Não. Pode ser. Você não pode. Eu quero que você vá embora. Você está fedendo e todo sujo. Moço, sinto muito. Mas está chovendo. Eu não quero saber. Isso não é um problema meu. Eu quero que você vá embora. Amor, não. Ele não vai embora. Ele vai ficar aqui enquanto a chuva passa. Então, já que é assim, você quer ficar comigo, que sempre estive ao seu lado, desde o dia do nosso casamento ou com ele. Com esse moradorzinho de novo. Não, isso aqui não se trata de uma escolha. Não. Se trata sim. Se trata de amor. Eu amo você. Amo muito. Porém, amor, ele é gente. Ele é igual a você. Não, ele não é igual a mim. Ele está todo sujo e fedendo ainda mais. Amor, não existe nenhuma diferença entre ele e você. Só porque você tem dinheiro, para com isso. Moço, não, moço, sinto muito. Eu posso ir embora. Não. Só porque eu não tenho a mesma oportunidade que você, que está bem de vida, quer dizer que eu não sou um ser humano igual você. Eu não quero saber. Isso não é um problema meu. Eu quero que ele vá embora agora. Está vendo isso? Você está levando uma lição de moral de um morador de rua. Para com isso, amor. Ele não tem nada que me dar a lição de moral. E ainda mais, se ele realmente desse uma lição de moral, ele não estaria passando por essas coisas que ele passa agora. Primeiro, amor, o nosso dinheiro pode acabar. Segundo, dentro do nosso coração tem que ter amor ao próximo. Não faz sentido a nossa vida, né? Se nós não compartilhar nosso amor ao próximo. Moço, muitas das vezes fica sentado no chão, passa as pessoas, nos trata como um lixo. Eu não quero saber. Você vai escolher ficar com ele, né? Em vez da mulher que sempre chegou ao seu lado. Porque você não está enxergando as pessoas realmente como elas são. Ele pode ser... Não, moço, não se preocupe. Não... Eu vou embora. Posso voltar. Não precisa brigar por mim, não. Sinto muito aí atrapalhar. Ainda bem que ele foi embora. Você não tem coração. Não tem. Tá chorando porque... Papai, espera. Se você... Calma, calma. Eu tenho um presente pra você. Presente? Isso mesmo. Ó, tem um pequeno valor aqui. Viu que dá pra você comprar uma casinha pra você morar. Mas amor, como assim? Aí tem mais de 10 mil reais. É seu. Tá bom? Guarda. Compre uma casinha pra você. Arruma um emprego. Mude de vida. E eu quero, logo, logo, nesse mudão, encontrar você. Tá bom? Muito obrigado, senhor. Ei. Calma, rapaz. Tá faltando uma coisa. Que coisa, senhor? Você ainda vai dar um abraço nele? Não, senhor. Eu tô sujo. Pra mim não tem diferença nenhuma. Muito obrigado, senhor. Faz cinco anos que eu nunca recebi um abraço. Você escutou isso, amor? Agora recebeu. Espero um dia encontrar você. Tá bom?